O que é isso, meu? Ô, velho, se a palhaçada do super-herói de novo. Já viu super-herói preto, compadre? Passa a carteira, negão. Isso aqui é Rio de Janeiro. Que isso, velho? Fui embora. Ô, velho, tá aí E aí, família Forte abraço, certo, mano? Tão se perguntando pra nós aí Por que nós não aceitamos a funk putaria, meu tuto Em cima da delogia do que, mano? Nós já se põe no lugar Nossa filha aí indo pro baile funk Dançando com 13 anos de idade Com shortinho curto Sentando na pica Nós não quer pra nossa filha Então se nós não quer pra nós Nós não quer pra do próximo Falou, meu tuta? Para pra raciocinar O funk original É o funk de passar umas visões Entendimento Pra abrir a mente da juventude Falou Pra elas acordarem amanhã ou depois Já pensando no objetivo Caralho, escutei aquela música lá Passou um bagulho na minha vida Na qual que eu vou plantar um bagulho mais da hora Pra tá ligado Mudar a vida Não fica nesse bate e volta aí Putaria Lança perfume Caralho, rapaz Pensa na sua filha Falou na próxima música que você for fazer Um forte abraço Um cheiro Um amasso É eu mesmo, neguinho O Bronx Aí tu conhece a mina no chat Tu nunca viu a mina pessoalmente A mina amada que te ama Uma ameaça foi detectada E vou de muito tempo aguardado Já cansado e tão sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto Sorrindo me criou A de novo me beijou Você me beijou Saudade De eu ir à frente Em menos um minuto Você se transformou sem gosto E logo que apareceu Vai, 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 vai Tchau 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 Porque amanhã vem pra você! Piu! 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 Não tem como ser esperado. Não tem como ser esperado. Então espera mais um pouquinho. Beleza? Espera mais um pouquinho. Aí parça, fala aí o que vocês querem fazer aqui. Qual que é a cena? Ela disse que não posso passar meu copo para outra pessoa. Não quer dizer que se eu encher e jogar no lixo, é meu. Posso fazer o que eu quiser. E se eu encher e colocar aqui dentro... Mas vocês querem encher aonde? Aqui, no galã. Eu comprei o copo. Vocês não podem reclamar. Pode crer, parça. Mas não está errado, mano. Não, não está errado. A gente não está roubando. A gente não está roubando. Se a gente estivesse roubando, aí era outra coisa. Mas a gente está pegando honestamente. Pode crer, parça. O cara está proibindo nós, mano. Aí, não pode. O cara prefere jogar fora do que não jogar lá. Vai tomar um copo com o Fraser. Vai tomar um copo com o Fraser. Demonstrates. Em plenímeros, nem é a hora que você estiver à vontade. Mas, por enquanto, você vai esperar lá. É o mesmo? A gente vai se sentir qualquer coisa. O que? Vamos com uma coisa que eu peguei. Então, eu posso pegar uma foto com o Fraser. Vocês que sabem desse momento! O que é isso? Eu não quero, eu não quero, eu não quero! Olha aqui, olha aqui. Eu preciso chamar o guarda lá fora. Você quer chamar o guarda lá fora? Ai, meu Deus! Eu quero ver o guarda! Deixa eu falar um negócio pra você. Aí, mãe, cura suas pernas. Mãe, eu estou falando na barra. Eu estou falando na barra. Deixa eu falar um negócio pra você. Deixa eu te chamar aquele guarda lá fora para segurar você. Não é possível. Bota o guarda aqui. Não, não tem medo não. Vai doer mais do que o braço. Ó, bota as pernas aqui atrás. E o braço aqui. Eu não me ajudo, mãe. Eu não quero te dar, meu Deus! Eu não cremo, mãe. Eu não quero te dar, meu Deus. Ali aolvedi, mãe. Salva, menin... Pode entrar aí? Deixa eu te dar. Não, você nunca... Namun셔, mas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.